Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala seus viciados e viciadas de plantão, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai contar uma estarinha aqui, então, se senta aí, dá uma relaxada, como diz o Zangado, fica confortável aí, pega uma pipoquinha, taca aquele sazão, cara, aquele sazão verde de salada, né, pipoca é muito bom, velho. E senta aí para ver o vídeo. A gente vai contar aqui sobre Todd Rogers, o cara que mentiu por anos, e quando eu falo anos é por muito tempo, a mentira dele durou até mais que a idade de que alguns que assistem esse vídeo aqui. Ele é conhecido por ter batido o recorde de um jogo chamado Dragster, entrou para o livro dos recordes, ficou conhecido por bater vários recordes aí, mas foi provado um verdadeiro mentiroso. Mas se a gente começar então tudo, a gente vai voltar lá para o passado mesmo, e falar ali do que aconteceu com esse cara, por que que ele trapaceou, o que aconteceu, quem desmistificou e quem exatamente é Todd Rogers. Então, ajuda nós aí, não se esquece, deixa o like se você chegou aqui agora, se inscreve no canal aí para acompanhar os vídeos, e vamos falar do maior mentiroso da história dos jogos de todos os tempos. Bem, speedruns aí, eles existem há um bom tempo atrás, cara. Esse daí vem de comunidade de jogadores lá nos anos 80, quando a galera gravava seus speedruns em fita cassete, ou tirava foto, tentava bater o maior recorde possível. Mas as speedruns vieram a se popularizar mesmo, lá em 1994, por causa do game Doom. E ali, o ID Software, a produtora do jogo, incentivava a galera a gravar a partida dos seus jogos, e postar na internet e mostrar aí os seus recordes. E tinham vários tipos de recordes, como o modo pacifista no Doom, ou terminar o jogo com só uma pistola. E aí, surgiu a categoria também de terminar o jogo no tempo mais rápido possível. E aí, né, foi quando a galera começou realmente a gravar speedruns, mostrar seus speedruns aí para o mundo, e ter a categoria de speedruns onde vários recordes aí tentam ser batidos. Bem, mas antes mesmo dessas speedruns serem filmadas, lá nos anos 80, cara, nos inícios dos anos 80, não dava para você colocar nada na internet, porque, cara, ela só foi liberada comercialmente em 87 nos Estados Unidos. Nunca que a coisa que você tinha acesso à internet era nas faculdades, nas universidades, em meios científicos, etc. Então, esses recordes só se resumiam a você tirar uma foto e mostrar, ou você gravar num fita cassete e mandar para alguém analisar isso aí. E o Todd Rogers, nosso querido ratinho aqui, que agora parece um ratinho, mas ele era novo e diferente nessa época, ele já era conhecido por bater recordes de vários jogos, principalmente os jogos do Atari. Inclusive, o Todd Rogers, ele foi um dos primeiros jogadores de videogame a ganhar dinheiro jogando videogame. Ele participou até de uma equipe lá, National Video Game Team dos Estados Unidos, que era uma equipe que ia de arcade em arcade pelo país inteiro desafiando a galera. E depois os caras começaram a ganhar dinheiro realizando competições aí de jogadores. Então, o cara já estava ali no meio dos jogos há um tempo já, com aquele nariz empinado lá, eu sou bom pra caramba. E aí ele entrou no mundo dos recordes lá, de acordo com o Twin Galax, batendo um recorde de 5 segundos e 51 milésimos no jogo Dragster, desde então recorde mundial. Twin Galax, pra quem não conhece, é uma organização que verifica os recordes de videogame. E ela é oficialmente lá, aceitada pelo Guinness Book. É o Guinness Book que todo mundo acho que conhece aqui, né? Que tem todos os recordes doidos aí da história. Pra quem não conhece muito bem o jogo Dragster, ele é um jogo que foi lançado pela Activision lá no Atari 2600. E ele, se você controla um veículo chamado Dragster, que é aqueles veículos que a ponta do veículo é gigante, eles têm uns motores muito fortes, velho. E é basicamente feito pra poder realizar arrancada. Então, tipo, ele sai muito rápido da arrancada. E o jogo consiste mais ou menos isso. Você tem que arrancar e fazer o tempo mais rápido que o adversário. E o tempo mais rápido de tudo isso tinha sido 5 segundos, 51 milésimos, do nosso amigo Ratinho aqui. Então, ele bateu 5.51. Ele enviou lá o recorde pra galera analisar, né? Pro Twin Galax, analisa o meu recorde aí, que eu sou bão. E foi dado o veredito por um tal de Kokoram, que aceitou. Mais tarde, esse cara aí, ele analisava todos os recordes do Todd. E descobriram que ele era meio que amigos, né? Coincidência ou não? Não sei. Inclusive, esse cara aí que analisava todos os recordes do Todd, ele foi preso por fazer coisas erradas com pessoas menores, né? Então, ele é um lolly desgramado, esse cara aí também. E bem, você tinha o Todd que mandava os recordes pros caras, e a gente tinha um amigo dele que analisava os recordes. Meio suspeito, né? Tipo, sua mãe ser uma jurada de um concurso de beleza que você tá participando. Pelo menos a minha, eu acho que votaria em mim. Enfim, o Todd Rogers, ele ficou com o seu nome nos recordes aí até o ano passado, velho. Tipo, de 82 até 2018, ele manteve o recorde do Dragster aí. É um tempo gigantemente gigante, cara. É tipo, mais de 30 anos com um recorde em primeiro lugar. Em 2012, inclusive, ele entrou aí oficialmente pro Guinness do recorde. Onde tem a famosa foto dele aí com o seu recorde. E o recorde que ele ganhou em questão foi o recorde que se manteve por mais tempo sem ser batido. E claro, 30 anos sem bater um recorde é difícil. E pra gente que acompanha aqui o cenário de speedruns, você consegue ver que sempre um recorde acaba sendo batido. Mesmo que demore alguns anos, as pessoas otimizam rotas, descobrem jeitos novos, e conseguem bater algum tipo de recorde. Ou, no mínimo, elas conseguem empatar com um recorde. Então, cara, o cara pra ter um recorde de 5.51, era pra ter depois pessoas que conseguiram equivaler a esse recorde no mínimo. Isso nunca aconteceu. E se a gente for ver lá nos recordes de Dragster, simplesmente os 16 primeiros recordes são todos iguais, cara. Se a gente for ver lá, são 5 segundos, 57 milésimos o recorde. E nenhum desses chega a 5.51, que é o recorde original do nosso amigo Rogers. Isso daí já é um motivo pra gente levantar grandes suspeitas. E toda mentira, obviamente, é revelada um dia, sim. Finalmente, alguém resolveu tentar realmente descobrir e jogar as cartas na mesa pra poder revelar que esse cara fez besteira e realizou várias mentiras. Um cara chamado Eric, conhecido como Omni Gamer, ele analisou diretamente o código interno de Dragster. E Todd, ele falava que dava pra você fazer um arranque com o carrinho ali na contagem regressiva do jogo. Que foi o que, inclusive, fez ele bater esse recorde. E, analisando os códigos do jogo, né, o Omni Gamer, ele não achou nada disso que o Todd tinha falado. Mano, não dava pra fazer esse arranque aí antes dos segundos do jogo. E ele começou a desconfiar. E aí ele decidiu fazer uma tabela de todos os tempos possíveis que podem ser realizados no jogo. E, adivinhem, o menor tempo possível de todos foi 5.57. Então, ou seja, era impossível, de acordo com o jogo, com os códigos do jogo, bater 5.51. Nem que tu fosse o Chuck Norris, você conseguiria bater esse recorde. No máximo que o Chuck Norris faria era ameaçar o jogo, o jogo ia ficar com medo e fazer o recorde bugar. Mas, não era possível. Então, isso aí foi muito estranho e todo mundo começou a realmente cair a ficha. Na verdade, todos os recordes do Rogers tinham sido aprovados por apenas uma única pessoa. Nenhum dos outros recordes dele, e são vários, acho que são mais de mil recordes que esse cara já bateu, nunca tinham sido aprovados por outra pessoa diferente, a não ser esse seu amigo aí que foi preso. Que já dá pra ver que ele não tem uma boa índole. E ainda no passado, tiveram várias suspeitas do Todd Rogers de ter trapaceado. E, dessa vez, finalmente tudo caiu por terra, né? Ele teve o seu nome banido lá do Team Galax, e também, seu nome foi removido totalmente do banco de dados do Guinness Records. Mas eu aposto que durante esse tempo aí, ele pelo menos se esbanjou e pegou várias moças. Eu tenho certeza. Esse cara ficou famoso, velho. Ele tinha uma legião de fãs, e muita gente defende ele. Tem gente que defendeu ele até ano passado aí, que o recorde dele era legítimo, porque ele era um cara que segurava uma legião aí de fãs muito grande. Porque ele batia um recorde absurdo, cara. Coisa que ninguém batia, mas tinha coisa que era do nível surreal. Pra você ter noção, não foi só Dragster que foi o jogo particularmente banido ou por Rogers. A gente tem um jogo chamado Burnstorming, que é um jogo de avião, em que o objetivo dele é basicamente você desviar de alguns obstáculos e passar por dentro de dutos certinho com o avião. O recorde mundial desse jogo é de 32 segundos e 620 milésimos. E Todd diz que fez em 32 segundos e 4 milésimos. E depois de testarem um jogo, modificarem um jogo pro nível que não tenha obstáculos e deixar o avião reto, nem desse modo era possível bater os 32 segundos e 4 milésimos de Todd Rogers. Imagina com os obstáculos jogando o jogo, entre aspas, honestamente. Não era possível. O recorde mais alto desse jogo é de 32 segundos e 34 milésimos. Então, ficou muito estranho. Na época, o cara falou que ele mandou ali a foto do recorde e tinha uma mancha de café em cima, né? Isso daí fez a galera digitar errado o recorde, que era pra ser 32.74. E aí, digitaram 32.04, né? Só que aí, em vez de mandarem ele refazer ou provar de outra forma, não, deixaram desse mesmo jeito e ele ficou com um recorde mundial nesse Burnstorming. E muito bizarro é que, cara, muitas infinidades de jogos foram descobertos do Todd. E foram colocados lá no Twin Galaxe de forma suspeita. Como o Donkey Kong, cara, que lá do Atari, que ele falou que bateu 15 milhões de score no jogo, sendo que o segundo lugar não chegou nem a um milhão. O que era, tipo, mais que 15 vezes a mais que o segundo lugar. Era um recorde absolutamente estranho. E não era possível ser feito. Inclusive, muita gente aí começou a duvidar do próprio Twin Galaxe, que não investigava direito e acabava sendo bem orgulhoso pra tentar passar os recordes. Que era muito insano. Foram ver depois, inclusive, que muitas das coisas ali dos jogos, que ele falava que tinha fita provando, não tinha coisa nenhuma. Não tinha fita nenhuma. Era simplesmente colocado ao modo dane-se. E o cara falava, ah, eu bati aqui um segundo nesse jogo. Então, é a verdade. Aí, iam lá e colocavam mesmo. Tinham sido tudo mascarado por aquele seu amigo de novo. Que era o único que avaliava as coisas dele. Eu vou deixar um vídeo, inclusive, do Apollo Legends. Que faz meio que uma entrevista com um cara que trabalhou lá dentro do Twin Galaxe. E eu peguei várias informações dele pra colocar nesse vídeo também como fonte. O vídeo está em inglês. Então, pra quem entende, é um vídeo interessante. E ele mostra mais ali por dentro dos bastidores um pouco do Twin Galaxe. O que acontecia com isso. E com os recordes do Todd Rogers, que eram muito loucos. Parece ainda que alguns recordes não estão 100% certos lá no Twin Galaxe. Vai saber. Então, esse daí é o vídeo. Esse daí é o maior mentiroso da história. Que manteve o seu recorde por mais de 30 anos sob mentira. É um dos maiores mentirosos da história dos videogames. Com certeza. E esse cara merece um pouquinho de palmas até. Por ter mantido essa mentira há tanto tempo. É difícil, hein? Apesar que o jogo que ele bateu o recorde. Seram jogos bem... Mais ou menos. Que venderam muito pouco. Que demorou mais a ser desmascarado. Mas, mesmo assim, esse cara conseguiu enganar muita gente. Então, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Deixe seu like. Se inscreve no canal aqui. Para acompanhar mais vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Grande beijo no popô. E fui.